5 de janeiro de 2022 e o balneário de Paraminas está assim Baixou bem a água ontem e ontem de ontem Isso aqui, se eu estivesse aqui estaria me encobrindo Mas as chuvas diminuíram na cabeceira do rio E o balneário baixou bastante Vamos mostrar um pouquinho para vocês Mesmo assim tem muita água A água precisa baixar mais um pouco para as pessoas transitarem de carro e moto Quase no joelho E está forte Forte mesmo Viu Paraminas mostrando sempre sua força Olhe para lá É a nossa linda passagem molhada Mesmo assim Nosso rio ainda tem muita água Olha a quantidade, olha que beleza É um paraíso Nosso balneário Olha lá, o visitante Trazendo pirinho para curtir o balneário cheio Valeu Só alegria Valeu Olha a gata rapa Vai jogar Será que vai trazer alguma coisa? Será que vai trazer algum peixe Pescaria no balneário? Pescaria no balneário Todo mundo olhando Todo mundo olhando Não vem nada Bora ver se vem Bora ver se vem E a água continua a descer De noite Olha só Os bagunceiros aqui Beleza É muito lindo É lindo demais E ele jogou a tarrapa novamente Nada Será que pega? Nada Nada Agora veio Rapaz O negócio tá bom O negócio tá bom Moço Quantas curimbas? Quantas curimbas? Tá cheio de frio É até a dançada Essa é a tal de curimba, é? É Acertou o cardume Pega o peixe Pega o peixe Joga no saco Aí a riqueza É melhor Pega a gente É melhor Tirando o peixe Tá mal Mestre Que você é Que você é Que você é Pega o peixe